Vá, 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 Vá! Vá, 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 Vá! 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 Vá, Vá, Vá! 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 Fui a Bralhos Montes Fora hora de reconhecer E na ilha dos montes, maravilha tenho que ver O amor reconhecido, a mulher com quem sonhar Com ela vivi, com ela vivi e não a esquecerai Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, la, 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 o meu coração